Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis. Nessa unidade, aprenderemos sobre Introdução ao Android. Nós iremos entender o conceito e a estrutura sobre o sistema Android. Conheceremos a arquitetura do sistema Android. E também vamos compreender o funcionamento, bem como o ciclo de vida de um Activity. Também iremos conhecer os métodos principais para trabalhar com Activity. E também vamos compreender o conceito de passagem de parâmetros entre Activity. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?